Tô de volta, esse é o estado do cabelo que eu fiz progressiva um tempo atrás, e aí depois de uma semana que eu fiz progressiva, ela pintou na casa dela com aquela marca Coriton, que é bem baratinha, né? E aí, o que aconteceu? A tintura acabou com o cabelo dela. Então, hoje a gente tá fazendo um tratamento, e eu usei o tratamento da Isabelys, o Carbon Plex, que já já vai aparecer aí pra vocês, tá? Tá? Primeiro, eu tô lavando uma vez com o shampoo, tô lavando apenas uma vez, porque ela já lavou o cabelo dela mais cedo na casa dela, então o cabelo já tá limpo e também tava bem áspero. Então, eu preferi lavar uma vez só, tá? Não é shampoo anti-resíduo, ok, gente? É shampoo de tratamento que a gente usa, aí eu tiro o excesso da água e vou aplicar o nosso Carbon Plex Fiber, que é um repositor nanotecnológico de carbono da Isabelys. Ó, essa é a embalagem linda, é de pump, é a embalagem, e ele tem a textura em gel, tá? Olha aí a textura dele em gel, e eu aplico mexa, mexa assim, né? Como é um pouquinho cabelo, mas quando é muito cabelo a gente divide mais. Aí eu vou aplicar e vou enluvando bem esse cabelo pra ajudar ele a absorver esse produto que eu tô depositando nele, tá bom? A embalagem é de 500ml, o produto é maravilhoso e é bem acessível, olha só, conforme a gente vai enluvando, a gente vai sentindo a diferença na textura do fio. E aí o produto pede, porque após aplicar, deixar 15 minutos de pausa e não retirar, levar pra cadeira e proceder com escova. Mas como o cabelo dela é fininho, eu tirei o excesso e depois eu fui pra cadeira, tá bom? Aí eu vou aplicando, ó, e passando bem a mão pra ajudar. Agora eu vou tirar o excesso, olha lá, é bem rapidinho mesmo que eu tiro o excesso e vou levar ela pra cadeira pra gente escovar. Agora vocês podem perceber que antes de eu fazer a escova, o cabelo já ganhou o balanço dele natural de volta e a gente não perdeu a nossa progressiva. E tudo isso foi possível porque o CarbonPlex Fiber apresenta um sistema inovador de reposição de carbono. E aí ele faz uma reconstrução capilar. A base de queratina hidrolisada é absorvida facilmente pelo córtex com maior eficácia reparatória. A presença de silicone nobres e termos protetores forma um filme que evita que aquela queratina que a gente deposita ali, ela seja perdida com facilidade. Então, o filme que é criado é pra queratina ficar ali dentro por mais tempo. E ele protege os fios do calor excessivo de secadores e pranchas. Recupera elasticidade natural e promove resistência e brilho e sedosidade, tá? Então, a gente faz a escova pra ter um resultado melhor e a gente também vai usar a prancha. Só que a gente vai usar a prancha numa temperatura mais baixa, tá, gente? A gente não vai usar no 230 graus, porque 230 graus é pra fazer botox, pra fazer progressiva. Quando se faz tratamento, é de 180 a 200 graus. Por favor, gente, entendeu? Não use temperatura alta de chapinha quando não é química, tá bom? Aí eu tô pranchando, vocês podem ver o brilho que tá aparecendo nesse cabelo, como o cabelo mudou completamente a estrutura. Então, é muito importante você ter, se você vai fazer a sua coloração em casa sozinha, invista em uma coloração boa que não vai danificar o seu fio, tá? Então, também faça sempre uma avaliação no profissional. Às vezes, compensa muito mais você pagar pra um profissional aplicar um produto, né, a sua coloração que você gosta. Porque o profissional vai te indicar a melhor marca de tinta que você possa usar, que não vai danificar o seu fio. Olha a diferença do cabelo. Não parece o mesmo cabelo que chegou aqui. Eu fiquei apaixonada. Esse produto eu já vim usando há algum tempo. E como aconteceu isso com o cabelo dela, eu falei, não, eu preciso gravar e mostrar pras pessoas e falar sobre esse produto. É um produto super top, gente. Gente, maravilhoso mesmo. Eu amei, 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 amei. Então, minha dica pra vocês é o seguinte. Se fez progressiva, por favor, pergunte para o profissional qual a melhor marca de coloração que vocês podem estar usando. Já que muitas preferem pintar o cabelo em casa para economizar. Então, pelo menos, peça uma assessoria pro seu profissional cabeleireiro que faz a progressiva em você pra te indicar a melhor marca. Aquela marca que não vai danificar os seus fios, correto? Ela usou cor e tom e vocês viram o que aconteceu aí. Eu já peguei cabelo que ficou elástico após a pessoa fez progressiva e foi e passou tinta em casa. E o cabelo ficou elástico. Eu já vi muito disso. Então, preste muita atenção. Um super beijo. Se inscreva no canal. Deixa o like pra me ajudar e compartilha com seus amigos. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.